Salve galera, vamos começar essa rádio Tá aí, Toc? Tô, tô sim É você e quem mais vai falar? O Wagner tá com o microfone quebrado Luquinhas e o Yuli E aí? E aí, só deixa eu pegar o celular aqui, mano Já... Já tá lá o celular Valeu Pouquinha? Foi? Pode começar, gente Tá, galera, qualquer coisa você manda pra mim se quiser que eu fale alguma coisa É... Guerra foi até que... Até que maneira não, foi muito da hora a guerra hoje A gente... Até que hoje a gente não reclamou muito de lag Não sei se porque a gente tirou o GVG Só com um castelo no... Só com um clã no castelo É... De GVG e Open Flow foi tranquilo A gente logou uma TT muito boa O plantel tava muito bom O pessoal jogou direitinho Então foi até que... É... Fácil os GVGs hoje Final de guerra foi tranquilo também Tranquilo... É... Tranquilo não É... Foi da hora também A gente foi dar a wave no... Na... Na DF da UW Lá no Rijel O Wagner conseguiu um recalho atrás dos caras A gente conseguiu quebrar lá o castelo Aí quando faltavam os 9 minutos Acho que a gente viu que a TNT tava subindo o brim Acho que era 9, 10 minutos Aí a gente... Foi lá no brim Aí deu um wave Os caras conseguiam segurar uma E na segunda o Wagner também conseguiu recalar atrás Só que daí não... Não teve muito tempo pra gente quebrar o castelo E daí acabou a WA E a gente não conseguiu quebrar o brim Mas é isso De dificuldade só teve o final de guerra mesmo Com a defesa da... Da UW e da TNT Mas de GVG foi tranquilo Fala aí Luquinhos É... Fala rapidão né Porque o destaque hoje O pessoal já sabe quem vai ser Vai ser o Luquinhos Ele vai comentar sobre o caso do Dark Furacão Então vamos ficar ligado aí Que ele quer uma ajuda do pessoal também Pra escolher qual vai ser o novo nick dele Sem Flame RL Mas por enquanto tá ganhando Hilda E Dark Furacão Sobre a guerra foi simples Então vamos deixar o nosso amigo Luquinhos falar aí Vamos ajudar no novo nick do cara Calma aí, calma aí Ih, o que tá acontecendo Luquinhos? É que tá passando um furacão aqui Ajuda! Galera, a gente é muito doente Vai, comenta aí Luquinhos É com você moleque Mano, a guerra Foi o seguinte Foi Muitos GVGs né A gente achou que Ah, na verdade Vocês esqueciam de falar aí Que no começo da guerra Vocês falaram ainda Cuidado Aí a gente perguntou Por que não É que tão vindo um furacão aqui Era o TNT passando Não, mas Hoje ele tava nervoso na guerra A gente viu né Aí Mas a guerra foi fácil Muitos GVG Teve tantos GVG Que tipo Que passou uma hora Só de guerra Foi rápido Foi estranho Parecia que tinha Mano Tinha sido muito GVG A gente não perdeu nenhum Aí Aí a gente foi tirar GVG Contra a TNT Os caras já Tipo Caralho, cuidado mano Não Pode tacando aí O que vocês querem pra ele Pode tacando Sem misturar IRE A TNT É o GVG mano É o W que tirou mais GVG com a gente O Mito que tirou um monte de GVG com a gente hoje É verdade A TNT Meio que deu uma Corridinha Buracão 2000 Aí ó Pra todo mundo aí Só um Um bagulho individual Três vozes No novo boneco Zero mortes Tem que aumentar esse damage Tá foda Hoje no tempo Foi muito simples a guerra pra gente Foi legal Mas Sem mistério Então Acho que Só passar Hoje teve GVG Até com a Shadow Valeu aí o pessoal da Shadow GVG Nóis É Vários GVG contra Pride Também Daora Pride top 2 É isso aí Eu laço aí pro Palha Pride aí O pessoal representando Servidor tá bem maneiro Mano Pra melhorar o O lag aí Dos castelos E Essas férias aí Né Toque de guerra Essas férias da guerra Espero que arrume Todo mundo aí Ajeitar os clãs É isso aí Foi Valeu 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 Pode passar aí Laura Valeu aí Geral Já é Vitor Sai Vitor Passa pro próximo aí Já fala Já é ST MPD Oi Bota Deus E o E o Game O Lipo tá aí Mano O Lipo vai falar Tá Fala aí No meu lugar aí Mano Lipo tá aí É Tô sim Mano Pode começar Galera Então Guerrinha hoje Pra variar lag Otherside Tirou bastante GVG Com os cara Hoje Todo GVG Que a gente tirou Eles Ganharam Padrão Cara TNT TNT Não sei que guerra Eles jogaram Mas não ganharam Todos os GVGs Da gente Teve uma hora Que pegaram a gente Com metade do clã E a gente quase Limpou Só não limpou Porque a Firewall Chegou por trás Firewall Ganhamos Acho que todos O W A gente pegou É A maioria A gente tava com a metade Ou o W com a metade Mas o que a gente tirou De igual pra igual Eles ganharam Aqui a gente passou o carro E é isso Quem quiser vídeo Vai ter Relaxa Quem Nintendo De me te perder Vai ter vídeo Fica tranquilo Pode falar isso Guerrinha padrão Hoje na Pride Firewall Ganhando todas Normal Seguindo o nosso Padrão Furo a gente ganhou Mas eles tão melhorando Bastante Tão com uma TT Bem grande O W A gente não conseguiu Jogar nenhum Limpo com os caras O primeiro Eles ganharam Só que A gente tava desfalcado O segundo A gente ganhou Depois que eles Avançaram na Firewall Que também nem foi Um GVG direito E nessa zoeira Ficou uma 1 A TMT Eles ganharam O primeiro GVG lá Depois que a gente Tinha limpado a Firewall A gente tava super desfalcado Não sei se eles querem Contar isso como uma vitória Mas eu acho que O único GVG limpo Que a gente teve Contra a TMT A gente ganhou Que foi na porta do 3 Eles avançaram Os alicados A gente recuou bem E limpou os caras Sem mais problemas O GVG é aí mesmo Não querem admitir Acho que eles esquecem Vai ter vídeo Vai ter vídeo E só mais uma coisa Pra Firewall Que falou que tava Top 4 Na última guerra Falou que a última guerra Foi exceção Que já faz meses Que a gente tá superior Valeu Fala aí Deus Vocês já falaram tudo Tem mais 3 minutos Acabou já Pode passar mano Obrigado Valeu Ai Deus Vai meia foda O branco tá aí Tô Você aí Mas quem Givale Aonde tá E o Van Vale E o Van Aí achei mano Pode começar Então a guerrinha hoje Pra gente foi mais complicada Porque começou A gente começou Começou a guerrinha Quando começou Eu tive o problema Do meu paladino Que tomou a DC O paladino que redenta A cal né Aí Pra piorar A gente marcou o GVG Com a Pride E aí Tava sem meu paladino Aí o paladino Do Do DLP DLP também caiu Aí a gente ficou sem paladino Teve que parar a guerra No meio da guerra Tipo Perdeu o GVG Teve que parar Reunir tudo de novo Organizar Aí não dava mais certo Não encaixou Daí Só deu merda Não encaixava mais nada O lag desgraçado Aí vai tirar o GVG Com o outro Da sanduíche Aí o outro Para pra respeitar Mas não respeita Aí só deu merda Só velho Só deu bosta Só essa guerra Desde o começo Só ficando sem paladino Aí Nossos dois paladinos Tipo Acho que Posso falar Que é o licença do clã Aí Em questão de qualidade Que é os fixos Mesmo Porque o resto A gente acaba Trocando um pouco Os dois LCS Mesmo do clã Hoje Jogou Tudo fodido Aí Pra quebrar a galha Só dava merda Só Demais a gente perdeu Quase todos Cara Só não perdeu Mesmo Tipo os clãs Menor Mesmo O resto A gente Parrou piaba Pra tudo quanto é lado Porrada Pra tudo quanto é lado Não tiramos JVG com a Fule Porque não deu certo Também O único dia Deve ter que tirar A Fule O castelo Tava mobadaço Parece que Todo mundo Tava tendo Se enviar Todo mundo Dentro do mesmo Castelo No começo da Oi Primeira hora Tinha pelo menos Uns 5 6 clãs No mesmo castelo A única coisa Que acho Que deu certo Mesmo Hoje Foi O ponto 1 Que a gente Foi lá Fez a defesa Aí A TNT Tentou Duas vezes Mas não conseguiu Tiraram Até o emblema Pra tentar passar Foi bem bacana Mas não conseguiu Demais GVG mesmo Acho que Foi isso Hoje A Firewall Jogou Muito desfalque Então foi muito complicado É isso Demais Parabéns Aos clãs Que tiraram GVG Que foi superior A gente Hoje Quer falar Devine Fala aí Então Pode falar Devine Os GVGs Hoje Realmente Tava muito ruim Os problemas Do Pala Acabou atrapalhando Muita guerra Estressou Muita gente Os GVGs Contra a Pride Que estavam falando Que ganharam todos Foram 3 GVGs O primeiro Realmente eles ganharam limpo Foi frente a frente Sem ninguém atrapalhar Os outros 2 GVGs A Uderside Chegou comendo A backline Depois que eles viram Que a gente estava Em GVG Com a Pride Eles recuaram Mas até aí Já comeu Os Pala Que estavam atrás Já comeu O nosso GC E não deu pra fazer Muita coisa Contra a Pride Hoje por causa Desses imprevistos Que rolou Parabéns aí Ganharam hoje Guerra Passada Tomaram pau O W A gente deu uma resistência No primeiro GVG Teve um GVG Que eles estavam Terminando de limpar A TNT A gente pegou eles De lado E conseguiu Limpar uma certa Quantidade de player Dele Depois eles Depois eles Recuaram Ganharam o GVG Mas foi bacana A TNT O Branco Falou da Def Que a gente Ganhou um dos caras Na Def Mas acho que se rolou Um GVG Open A gente perdeu Se eu não me engano Não teve nem GVG Acho que não lembro Pelo menos Então eu não me lembro Agora da TNT Em relação a isso A Uderside Não tem nem como Os caras Têm uma qualidade Muito boa O plantel muito organizado Atropelou todo mundo Como os caras falaram E não tem nem como Bater de frente com os caras Se não organizar direito E acho que é isso Pode falar aí Não Eu só queria ressaltar O ponto da Pride Porque teve um cara Falando em crise Na Firewall Desde 2013 E acho que teve 4 ou 5 guerras Que eles bateram Na gente só Desde que a gente Começou a tirar GVG com eles Eles tem que aprender A respeitar também Porque Essa guerra Eles bateram E na outra Eles apanharam É ter que manter O respeito Eu sei que a Ali Quebrou Que não tem mais a Ali Só respeitar Só uma coisa Pride de cu é rola Só vem pra cima E pro Dark Fury Avisando de novo Que a Death É nossa Vocês não passam Eu tô esperando A Pride lá no Spot 1 Falou que ia invadir Não invadiu porra nenhuma Bando de Arregão 30 segundos Ah fala Eu sinceramente Não gosto De fazer frame não Eu não gosto De esse barulho De frame não Mas tá aqui Não é só nível não O cara fala Tem que ouvir velho O cara quando fala Tem que ouvir também Tem que ouvir Tá certo Manter o respeito Tá ligado Porque eles bateram hoje A gente tava desorganizado E eles podiam estar Desorganizados A última guerra A gente bateu Tá ligado Não tem essa Não tem superioridade Nenhuma Acabou 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 Que vocês escutem isso aí Valeu Oh para de flodar mano Depois se eu der ban Não vem reclamar pra mim não Você e mais que é Mito Opa Triorder E o Jubi Olha só Deixa eu ver alguém Que tá com Tá mutado Peraí Peraí Dá pro Jubi Não Dá pro Eros Peraí Peraí Buenas Peraí Deixa eu ver se o Soneca tá aí Tá Ele me mandou a mensagem agora Tá Então dá pro Soneca aí No lugar do Triorder Não sabia se que ele tava O Soneca vem Às vezes só Soneca tá aí Tô aqui Tô aqui Pode começar Fala aí Pode começar aí Senão Depois falta tempo O Eros vai falar primeiro Tanto faz Dá o play aí Logo Vai Fala Toneca Vou falar Vou falar Vou falar Boa noite pessoal Vamos lá Guerrinha boa Certo Pouquinho de lag aí Logo no início Perdurou em alguns castelos aí Esse lag Nada que atrapalhasse muito E aí Branco Nada que atrapalhasse muito Deu pra brincar GVGs muito bons Sentiu uma diferença Dessa semana Para as outras semanas Passadas aí Pessoal aí Da BKP E da TNT Vi aí que Os meninos estavam Com dificuldade de ATT Essa semana Pessoal da TNT Mas GVGs São sempre bons TNT e BKP Conheço os meninos aí Um pouco Não sei se o menino Deve me conhecer Enfim Bem bacana Essa semana aí Foi massa Vamos aguardar aí Ver se Sábado que vem Vai ter guerra Se não vai É isso aí É nóis A guerra foi tranquilo É Bastante GVG Equilibrado aí Com Contra TNT BKP E a Firewall Acho E hoje A Oeste Tava bem superior Tava bem forte A gente Tá tendo dificuldade De Organizar A tag Controlar O GC Porém É A gente Conseguiu Uma das Maiores guerras Durante esse mês Foi Hoje Eu acho Que o clã Tava com a TT menor Porém A gente tava Conseguindo organizar Melhor A galera Tava correspondendo As cal Mais rápido E Só faltou A S Só pra gente Terminar a noite Legal Pelo menos É um GVG Mas a gente sabe Que os caras Tão Também Correndo atrás Dos equipes Melhorando a tag Tão forte Pra caramba Mas é isso aí O Soneca agradece Padrão Bora 2017 Bom Como o pessoal Falou aí Hoje a gente Logou a nossa Menora TTI E acho que isso ajudou Pelo menos no nosso lag Deu uma diminuída Boa Então Jogando com 45 42 43 Pelo menos Isso ajudou Na organização E no lag Aqui pra gente Diminuiu bastante Conseguimos fazer Uma Uma Oi melhor Não sei os outros Clans aí se Pelo menos em relação Nas últimas duas Essa foi bem mais suave E Contra o S A gente tentou tirar Mais GVGs Do que tava tirando Eu tava trocando Umas PM com o Toic Então a gente conseguiu Marcar aí Vários GVGs Eu expliquei pra ele Que a gente não ia ficar O tempo inteiro Seguido também Porque a gente tinha Outros Outros clans Pra enfrentar Mas no geral A gente tirava Uns dois Três Aí enfrentava BKP TNT Firewall Depois tirava mais Um pouco com eles Acho que deu uns Sete Oito a zero Pra eles Ganharam todos A gente Perdeu feio Os primeiros Depois deu uma melhorada Mas mesmo assim Não foi o suficiente Contra a Pride A gente ficou Uns cinco minutos Esperando eles Saírem da curva lá Aí eles saíram Vieram pra reta A gente tirou um GVG Sem ninguém atrapalhando Ganhamos uma E foi a única Com a Farió A gente ganhou Acho que umas três Da TNT Também ganhamos umas três E Sanduíche A gente só levou O sanduíche hoje Da Pride No meio Na metade do nosso GVG com a Firewall Tirando isso Acho que Todos os clans Acho que segurou Um pouco o freio Pelo menos na nossa Oi A gente não atentou Não dar sanduíche Ninguém E só levou Acho que um Só da Pride Então Resultado foi legal Recuperamos Acho que O nosso top 2 Que era mais importante Hoje a gente conseguiu Manter uma superioridade A gente tinha acabado De limpar a Firewall Aí a Pride chegou O OS tava vindo pela porta E não tinha como Mas foi quase No meio do GVG Com a Firewall A gente nem tinha terminado A gente limpou a Firewall Engoliu a Firewall E só faltou a BKP É isso aí galerinha Não O Soneca diz Que a gente limpou a Firewall Porque a gente limpou a Firewall E daí virou pra vocês Mas vocês chegaram no meio Do GVG E depois chegou a OS Pelas costas Daqui a pouco sai vídeo Valeu a guerrinha aí galera Já era Já era né A OS segurou E aí Dark O Slasher tá no teste Opa opa Deixa eu ver Ah o Slasher tá aqui Ô Vini Você marca o tempo Aí Zé Tá sim Pode falar lá Pode falar lá Não é isso Deixa ele marcar Só deixa ele marcar o tempo aí Pode Pode começar aí Boa noite todo mundo A guerra na TNT hoje Foi produtiva Pelo que a gente tinha Tá ligado A gente conseguiu Logar uma TNT Entre 36 e 32 No final de guerra Mesmo assim Não corremos de ninguém Tiramos o GVG com a OS Marcada A gente Foi no ponto 1 lá Só que tava muito Muito lag Pediu pra ir ponto 3 De cá Pra gente matar de frente Com os caras Não conseguiu nada Mas Pro próprio nosso EGA A gente tirou o G com os caras Aí contra o W Não sei que diabo Que aconteceu Nenhum dos 3 GVG Eu consegui Participar Sempre tinha um desgraçado Pra me matar antes Então eu não participei De nenhum GVG Contra o W Mas Veio que o pessoal Me falou no TS Tava escutando o pessoal Falar A gente perdeu Pra o W Já contra a Pride A gente ganhou O primeiro GVG na AMP Não pode dizer GVG Que acho que eles Tavam limpando Alguma guild lá A gente limpou Depois a gente desceu Pra porta Com o que tinha Com o respawn dos caras A gente foi pra porta Conseguimos avançar Nos caras Aí eles conseguiram Aí eles conseguiram virar o jogo Pra gente Limpou a gente ali Com o recuo Como o próprio O cara rapaz Da Pride Falou Aí depois a gente teve um GVG No ponto 5 Se eu não me engano Contra a Pride Agora não sei se lá Eles estavam Tirando o GVG Contra a Guild Porque depois que a gente Limpou eles Chegaram a TNT A TNT Desculpa Chegou a Farwell E a gente teve que recalar Na Império Aí a A Pride recalou No 3F Já não entrou mais No castelo Contra a frente Tirou uns 4 GVG ganhamos 4 Aí é isso Acho que Não tem mais De comentar não Tentei da TNT Tava bem pouco Hoje a gente Não conseguiu fazer nada Tirando a parte Da Do final de guerra Parabéns lá Novamente Pelo pessoal Da Farwell Que conseguiu Pensar um pouco Mais rápido Conseguiu ser mais Um pouco efetivo No seu recal No seu reagrupe Conseguiram quebrar O castelo antes da gente E fazer def Então não sabe O que fazer def Naquele castelo Com o Loki Pra entrar Pra passar É complicado Mas mesmo assim Tem os seus métodos De defender o castelo Aí no final A gente defendeu O ponto 5 Até um certo momento A gente segurou Um wave da OS Aí tiveram o segundo wave A gente já tava sem Loki Nosso Loki morreu Que era dual Que era eu que tava nele Não tinha nem o escudo nele Nada E daí eles conseguiram Puxar um recal Na Império Só que Como a guerra começou 30 segundos mais cedo A gente conseguiu Estrar o castelo Pelo timing Tá ligado Mas é isso aí Pode falar Dark Ah Você falou tudo Zrash Com a Pride Eu pude participar De alguns GVG Já que você não Falou desse Porque você não tava Em nenhum Um GVG Contra a Pride Acho que eu também Não estava Então a TNT Praticamente ficou Quase que sem cal Outros dois Que eu participei Foi superior Pari o álcool Parabéns aí Pela defesa Tentei Tentei PM Com o branquinho Hoje Com o van Só que Eu sempre Alguém tava Tava em GVG Ou tinha que esperar outro No final da rua Acho que Nosso objetivo Era Acho que Eu posso considerar Concluído Porque ou era A gente pegado O spot 1 da Firewall Ou o spot 5 da Oss A gente conseguiu Finalizar com o spot 5 da Oss Então Acho que Ao todo A guerra foi muito boa E a gente conseguiu Nosso objetivo Tem tempo ainda Vinícius Tem tempo Então Eu joguei Bêbado Hoje Início da guerra Até estunei E era isso Eu enxergava 2LK Em todos GVG É só isso Acho que A guerra Não tem mais Que comentar Acho que Hoje vai ficar Mais A treta Do pessoal Da Do mal Do bem Sei lá Que foda Que eles falam Que estão De treta Vamos só A presenciar De camarote A parrada Vou ficar Aqui pra ver Também Parece Que W E Pride Já era Quero saber Isso aí Depois Pra mim FW Segue Não sendo Com a Pride Nessa Tá certo É isso aí Também Próxima Guild Então Cadê O Skys Mano E aí Mano Você Tem mais Mais quem O Drigo E E E O Precioso Acho Pode Começar Mano É A guerra Foi A guerra Foi bem Zoada Hoje A gente Pegou 10 on É Com Com Dual Ainda Foi Começamos Com 15 E aí No final Da guerra A gente Tinha 10 11 On É Eu tive Que jogar De Pala Dual Foi bem Foi bem Tenso A guerra Mas Deu pra dar Uma brincada Aí E Conseguimos tirar Uns gvg Não conseguimos Passar De Acho que Nenhuma Def De Nenhum Tão Aí Mas Deu pra tirar Uns gvg Com a shadow Com a Chaos E É Isso Então É Meio que O sky Falou Muito A galera Estava Viajando Teve Um pouco Descompromisso Do pessoal De liderança Cada PT Com o Plantel Mas Eu gostei Bastante Dos gvgs Contra Por exemplo Teve Um Ops Acho que Foi Um Ou Dois Ops Contra Shadow Que Eles Estavam Bem Organizados Deu Para Equilibrar O gvg Eu fiquei Meio que Fora Do gvg Porque Eu Estava No Recader Mas Eu Fiquei Vendo De longe Mas A galera Da shadow Tá Jogando Muito Bem E Estavam Um pouco Maior Que a Gente Mas Porém Estavam Bem Organizados Não Foi Só A TT Deles Não Outra Coisa Importante Também Foi A Chaos Quando Estava Bem Maior O Jogou Bem Pequeno A Bem Superior Só Que Estão Jogando Me Estão Jogando Certinho A Causa Estavam Pequeno Porém Estavam Jogando Muito Bem Só Tem A Parabenizar Mesmo De resto Tentou Se Enfiar No Zanduba Mas Não Deu Muito Certo Hoje Estava Bem Pequena Na Tag E Bem Desorganizado Também Não Pode Tirar Esse Mérito É Nós É Só Agradeço JVG Boa noite Pessoal Primeira Vez Falando Aqui Na De Vocês Bem A Nossa Terra Como Pessoal Falou Começou Complicada Porque Metade Da Guerra Ainda Não Tinha Logado A Liderando Estava Com Problemas Pessoais Por Aparecer Só Nos Segundo Tempo E A Gente Tentou Correr Atrás A Caso Estava Pingada Não Estava Todo Mundo Acabamos Eu Creio Que A Gente Limpou Eles Mas Não Foi Cheio Completo Só No Finalzinho Da Guerra A 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 uma batida neles lá, limpando, mas eu não sei se eles tiraram o dedo de ou o que for, mas é isso aí, como a gente não tinha como pegar os do nosso nif, fomos atrás dos grandão, né, infelizmente a gente não tem tag pra bater, mas a gente conseguiu ficar firme por alguns minutos, e só era limpo quando acabar fazendo sanduíche, porque a gente ia pescando e a gente tem um bom retorno, o que é bom, fora isso, foi show demais a guerra, e vamos crescer, daqui a pouco vamos tá brigando aí por cima, mas humildemente, porque é o poder. É isso aí. Mandar um beijo pra galera da Shadow também, que tava me dando o trade lá, o Sean aí, beijo pra você. É, fica esperto, estamos crescendo, de pouco em pouco chega lá. Quero dizer também que o HW da Aé são filhos da puta pra não ter me passado a porra da nevasca, viado. É nóis, véi. Já era? É isso aí. É nóis. O negócio de mandar beijo é coisa de botão, é brigadeiro. Isso é louco, hein? Então, gente, só pedindo aqui, porque eu tô falando com o Lauro, tem 40 minutos aí na responde, quando acabar as paradas aqui das caraclãs falam aqui, continua aqui no TSM, a gente vai passar um comunicado pra vocês. É muito importante. Manicuri, vai falar hoje? Vou, né? Não sei mais quem. Tem que falar, fi, tem que falar. Puxa, o Claudinho e o Mini Bolinho, não sei se eles vão querer falar, mas dá a voz pros caras aí, né? É só Nick Top, velho. Aí, Claudinho, quer falar algo? Vocês não vão querer falar algo, não? Pode contar aí comigo. Eu tô tranquilo, pode falar aí, com Manicuri. Então, vamos lá. Hoje tivemos a TT baixa, que nem outros clãs aí perceberam e falaram. Pena o Ganjo não tá aqui com a gente, porque eu gostaria que ele estivesse aqui pra ele passar a visão dele também. E é o seguinte, cara, nós não tiramos GVGs, porque a gente tava sem a TT e a gente preferiu não tirar a GVG por conta disso. Tá entendendo? Não que a gente corresse quando alguém aparecesse, tá? Não isso. Mas, até porque a gente segurou... Ah, o Ganjo acabou de entrar aí, ó. Se puder dar voz pra ele, eu faço... Eu removo o que aí? Ah, remove o mini bolinho aí, então. Então. Então, o Ganjo entrou aí agora, ele vai poder confirmar isso tudo. A gente não tirou GVG quase nenhum, tá entendendo? A gente tentou defender os EMPs, fizemos uma bandeira falsa ali, mas sem sucesso. No finalzinho, a gente conseguiu o Spot 3 de Glória e a Fly tentou chegar lá na gente, só que quando eles recalaram, acabou a guerra. E é basicamente isso. Agradecer a todo mundo aí que foi a guerra aí. Pôde ver a nossa tag lá subindo. E só isso. Hoje eu não vou flamear não, porque hoje eu tô comportado. Já, Manicure? Ah, e outra coisa. Para, para dessa porra aí, só abrir um parênteses aqui. Pessoal da OS, porque eu não vou falar o nome, pessoal da OS, para de ficar mandando PM aqui em mim, pedindo pra eu falar que a OSome é lixo, cara. Eu não acho que nenhuma tag seja lixo não, tá? Não tem problema com nenhuma tag. Eu só quis falar isso porque as pessoas ficam flameando com o nome de outras e acaba que gera treta, tá ligado? Se for pra ter treta, velho, vem e treta comigo. Não bota nome de clã, nome de outro clã no meio não, filho. Quer tretar, a gente desce o cacete no TS. Mas vamos embora. Hoje é guerra. Fala, Caldinho. Cara, primeiramente, boa noite. É a primeira vez que eu estou participando aí. Agradecer aí a presença de todo mundo. E, infelizmente, hoje a gente não pôde dar os GVGs devidos, né? A gente está com a TT bem baixa. A nossa fábrica de SLs hoje não funcionou, que a galera sempre vem elogiando nossos SLs. Infelizmente, a gente não teve front line para bater nos GVGs, né? Mas eu fiquei surpreendido que a gente, em algumas deaths que a gente fez, né? Segurando algumas deaths, foi bem bacana. Foi surpreendente a gente ter conseguido segurar algumas, né? E, no mais, foi isso aí. A gente está replanejando algumas coisas, né? E esperamos que dentro de alguns dias, ou em 2017, a gente possa ofertar um GVG mais bacana, entendeu? E também tentar bater de frente com alguns clãs maiores, até por mais para a gente adquirir a experiência, né? Mas, no mais, eu só tenho a agradecer aí todo mundo, Manicuri, Guns, a galera toda aí. Nada, né? Só falar uma parada aqui antes de tu começar, Gancho. Obrigado a galera da Chado aí que tentou pegar o Castelo lá. A gente fez uma def lá. Agora eu não me recordo qual é o Castelo, mas estão de parabéns. Ah, velho, eu não tenho muito o que falar. Vocês falaram, eles falaram praticamente tudo, não é, velho? A gente estava com o TT baixa hoje, estava com o Pantel, de certa forma, desorganizado, estava faltando o SL para poder segurar a fronte, sumo para poder equipar a fronte também, velho. Tinha, acho que, dois sumos no máximo, né? E um LK só também não segura a fronte nenhuma, principalmente num GVG do nível que o pessoal está ficando, que está ficando num nível muito bom, né? Então, eu optei hoje por fazer uma guerra mais tranquila, sem muito GVG, mais Castelo, mais treinar posicionamento ali em def, que é para o pessoal, porque o pessoal, assim, a gente estava querendo muito focar no GVG, e o pessoal estava esquecendo um pouco de como fazer uma def, mas, então, isso aí foi até bacana para a gente ver como é que a gente está. E deu até para dar uma segurada, foi mais compacto também, mas foi de boa, foi de boa. Deu para segurar bacana, agradecer o pessoal da Shadow, principalmente aí o Jefferson, que é muito meu brother, a gente conversa bastante, o cara é muito de boa, pedra noventa mesmo, curto pra caralho o cara, velho. A gente troca muita ideia sobre planos, sobre tudo. E só, meu irmão, agradecer a Fly também e os outros coisas aí, beleza? Valeu, mano. Valeu. Falta quem, mano? A Shadow, né? Você é mais quem, branco? É Shadow, porra. É o Pardal e o... Ah, sei lá, mano. Você fala, fala, o Elf. Ah, mas é brincadeira interna. Brincadeira interna que colou na rádio já, né? Cadê o Pardal? Estou vendo também, não. Pardal, ele não tá mais online aí, não? Acho que não. Ele deve ter caído, então puxa... Puxa o Márcio. Mais um. E o Shogun. Vai, mano, pode começar. Começa aí, patrão. Ah, agradecer aí. A guerra foi boa. Teve uns embates bacanas aí. Teve com a Fly, as brincadeiras, com a Chaos. Tentamos brincar um pouco mais lá com os clãs maiores, mas aí não deu pra gente, né? E no final, a gente curou lá o Mariane lá, a Chaos tava fazendo uma death. Depois veio a Fury lá, acho que recalou no final também. Mas conseguiu segurar com bastante esforço lá. Era isso. Aí, Shogun. Ah, só mesmo agradecer ao GVG que tivemos lá, né? Tentamos alguns, montamos algumas defesas ali, mas algumas deram certo. Mas foi assim, né? Tão crescendo lá, de pouco a pouco mesmo, quando foi falado na última rádio que teve. E o Shogun aí pediu desculpa pelo trade lá, tá? Não se preocupe, não. O chatzinho lá de rede dos trades também. Foi bastante legal. Mas foi isso. Tão crescendo, tão aproveitando o tempo pra poder... Próximos sábados aí, né? Vamos ver o que dá. Jogamos mais organizado hoje também. Eu vou deixar o branquinho terminar aí. É, primeiro lugar, agradecer em especial a Shadow, cara. Que hoje a Shadow teve um pouquinho de desorganização, mas só que foi muito mais organizado hoje. Então, parabenizar a galera que focou, tão melhorando. Parabéns pra Shadow. Agradecer a todos os GVGs. O Guns, brother, obrigado pelas palavras aí, Guns. Tamo junto. Hoje foi mais equilibrado pra gente, apesar de algumas tags estar defasada, né? A própria Fly aí, a Chaos. Então, a gente acabou sendo bem superior. Batemos de frente também com a Fury. Foi bem equilibrado. Tentamos com o clã maior, não deu. O Toy que agradeceu o GVG com a Shadow, mas eu não vi o GVG. Os caras limparam nós em 5, 10 segundos, sei lá. Então, não vale nem como GVG. Isso aí é covardia. E, cara, foi uma guerra gostosa. A galera jogou muito mais organizado. Teve um fato engraçado, que a galera rachou o bico lá. O recal da FW tava no mesmo local escondido que eu lá. E eu tava sem time, mas tava já quase liberando o time. Aí, na hora que eu apertei pra puxar o recal, ele apertou junto. Tô pensando que é o meu. Tô puxando, galera. Tô puxando. Puxei. Quando eu vi, só apareceu o Faruel lá. E meu clã, nada. Aí, eu até pensei que tinha trocado em leva. Sei lá o que aconteceu. Começamos a rachar o bico. Acabou a guerra e terminamos rachando o bico lá, cara. Foi muito engraçado a cena. Todo mundo me trolando lá do clã. Puxei, puxei, puxei. Cara, mas enfim. Agradecer o GVG. Foi divertido demais a guerra. Parabenizar de novo a galera da Shadow. É isso aí, galera. Vamos focar. Tão melhorando, tão brigando com um clã um pouco maior que a gente. Que já não tá ficando tão maior. Já tá nivelando. E é isso aí, cara. Eu não sei se ainda tem guerra de sábado. Eu acho que tem mais uma. Aí, se tiver, tamo aí. Se não tiver, ano que vem a gente tá firme e forte aí de novo. Já era? Cara, a gente é básico. Pode passar a voz aí. Quer falar mais alguma coisa, Shogun? Eu não sou isso mesmo. Beleza. Valeu aí, gente. Para de jogar bêbado. Vou tentar. Falta alguma guild? A Furi. A Furi, né? Tem de torta aí? Oi. Vai falar só você? Não, pode chamar os meninos, Anny, que estão com o tag de furo. Aliás, os avites também. Pode começar. Então, boa noite. Hoje a guerra, a nossa PT foi muito mais alta do que a de costume. Talvez por causa disso a nossa guerra acabou sendo, eu não vou falar inferior, muito desorganizada, porque a gente não conseguiu marcar nenhum do GVG. Ficou a maioria da guerra procurando o GVG. E na hora que encontrava eram dois, três clãs de uma vez só. A gente encontrou todos os clãs. Eu não me lembro de ter encontrado a Firewall. Na verdade, eu fiquei mandando... Mandando PM lá pra ver se estava de VGG a Firewall, mas não rolou. Teve uma hora que eles iam, mas eles não quiseram porque a Odessaia estava na porta. Meu, a Odessaia está na porta, a gente não vai, beleza. E eu agradeço muito a galera que veio hoje. Peço desculpa também pela desorganização, porque assim, levar um clã com 3x alto é diferente levar um clã com 5x, entendeu? E agradecer muito os outros clãs, o nosso clã semana que vem já está ficando de férias, talvez eu vou pensar no assunto ainda. Ano que vem a gente está aí de novo, senão semana que vem a gente volta aí e vamos ver o que acontece. E deixa os meninos falarem, eu queria agradecer o GVG com todos os outros clãs. E é isso, o David e o Tegra podem ficar de falar, está bom então. É, velho, eu estava muito desorganizado, porque mobou mais ou menos, acho que foi mais uns 5x de pessoa, só que estava muita desorganização. Daí, eu vim de convidado, tá? Não sou da Furi não. Mas, a gente acha que não ganhou nenhum GVG, velho. Tirando Caos e Shadow, que foram em death ali, e da Fly. Teve GVG ali contra a TNT, que a gente conseguiu dar resistência, mas o cara ganhou. E o da Pride, velho, que a gente tentou fazer uma Frontline ali, só que não deu certo, estava na Frontline e acabei morrendo. Fala da sua no Asgard. Ah, mano, eu nem joguei no Asgard. Acho que é só isso, velho. Eu acho que ele foi legal hoje. Teve um da Firewall também no ponto 3 de fronteira, que a gente estava tirando na porta e eles recalaram. Aí depois eu não vi mais também. Ah, é verdade, ele estava recalado, mas a gente estava na porta e depois não apareceram mais. Isso. Aí depois o As chegou e limpou. Mano, eu falei que eu não joguei, mas é ironia, velho, eu joguei, velho. Vamos a... Vamos a me xingar, não, do Intimental. Acho que é só isso. Pode cortar aí, Ló. É, só agradecer. Eu estava reclamando, mano. No final de guerra a gente ficou fazendo porta, matando todo mundo. Então, não precisa chorar, não. Que é uma porra nenhuma a fazer, mano. Eu não tinha nada para fazer, deixar as milhas brincar, a gente pegou no castelo. E é isso que importa, todo mundo se divertiu no clã. Esses clãs aí tentam pegar dois, três castelos, tirar de ver gente com putas. A gente adorou a nossa guerra, apesar de ter sido uma desorganização total. E é isso aí. Apanhou, mas se divertiu. Beleza, sombra do Brawl. A gente sempre é a sombra do Brawl. Eu não vou te bloquear que você fica me xingando, Blake. Então, só isso, gente. Eu vou liberar três de cada tag aí. Então, espero que todo mundo aguarde eu liberar geral para começar o Flame. Me ajuda a liberar aí, pessoal. Galera, olha a minha volta aí. Todo mundo. Não quero. Cadê o menino da Pride? Como é que é o nome dele? O Lauro quer liberar. O menino da Pride que falou que se estressou com ele semana passada, ele pediu desculpa. Ele falou que ia pedir desculpa. Amanhã eu nem jogo, velho. Amanhã não sou eu no Ranger, mano. Não precisa mandar pen. Pera, libera todo mundo, caralho. Zavid, amanhã vai sair com o Baiano, velho. É, eu vou sair com o Tabuco, a Baiana, pela Dafa. Você vai sair com o N5 com o Tabuco? Eu queria uma tag para amanhã. Não, não. Eu vou para um show e tem pessoas baianas. É uma coisa muito normal. Dá voz para o Jubi. Beleza, Zavid. Voltei. Achei. Você está cansado de apanhar todo domingo. Estou pulando do barco, caralho. Pula barco, caralho. Dá para o Soneca lá, que não sei se ele está online. Bom, estou procurando o tag para amanhã. Eu vou sair aqui da rádio, Thiago. A beer está à disposição, Leis. A melhor hora do site. É claro, agora... Chega nessa hora, todo mundo começa a xingar a menina, mano. Xingando. Estou fora. Muriel. Ô... Rodrigo. Ela acha que faz a vida aí para defender. Eu defendo, eu defendo todo mundo. Fala aí, velho. Fala aí, viado. Falta liberar mais alguém da fly aí, mano. Não estou achando. Os caras saíram, né, viado? Já liberou o TT todo dos caras, pô. Já liberou o nosso TT de hoje já, viado. Espera o Luquinhas aí, porque eu matei ele na oito. Cadê? Não sei não, velho. Acho que os caras saíram, viado. Acho que todo mundo saiu. Ô, ô, Lauro. Se tiver... Já está 3 a 1. Já está 3 a 1. Eu não sei se o Claudinho e o Minibolinho vão querer falar, como você falou, 3 de cada tag. Libera eles aí. Tá. Ô, precioso, eu vou... Ô, Lauro, precioso. Na praia já tem 3, né, já. Ah, já tem. Precioso. Precioso. Nem eu não estou achando ele. Já liberou. Já liberou. Alguma tag, falta alguém? Falta a busca da Shadrub, porque... Eu acho que antes a gente começar, o Luquinhas e o Dark tinham que ter uma conversa aí, pô. Ué, vocês não liberaram o FW, não? É 3. É, mas não é clã, pô. Como é que libera? Não, mas tá ali, ó. Tutupi. O líder dele saiu já, mano. É, só porque o líder saiu, o cara diz que não possa liberar. Libera o Silvinho aí. Olha o Silvinho ali, ó. É, eu não, pô. Eu sou aqui, eu sou o Ilha Faiol. Eu desbloqueio você. Caralho. Mas o Silvinho. Oi. É você e mais quem que vai falar aí? Ia mudar os GVGs hoje. E o Bravão? Mas o Silvinho. Volta alguém aqui, mas não sabe o que ele veio, pelo menos. Libera o... Libera o X-Bug na mesa 2. Seu Silvinho chegou, caralho. Não mole de Spell, mano. Não sei nem quem é, velho. Ah, sei quem é. Acorda, mano. Libera o... Libera uma Coca de 2 litros. Ah, traz uma água de Coca pra gente aí, mano. Eita. Porra da Vint. Meu Deus. Acho que já foi geral então, né? Tá. Hã? O David cortou. Eu vou dar a puta. Ô, Vini, fala você aí, mano. Não tô podendo falar muito hoje, não. Deixa eu abaixar aqui o som da TV pra ir. Então, gente, é o seguinte. Como as entrevistas da rádio já acabaram, os clãs que vão falar, a nossa última entrevista que a gente vai fazer aqui na rádio pra encerrar o ano vai ser com o GM Shura e com o Fox. Então, as pessoas que querem fazer alguma pergunta sobre a Guerra ATE, manda pra mim, manda pro Lauro, manda pro Beto, manda pro VTzinho, que a gente vai pegar as perguntas pra gente fazer uma seleção de perguntas pra mandar pra eles aqui. Só isso mesmo. Eu quero fazer entrevista. Vai chover, pergunta de Neu querendo babar o ovo dos pés. É, é, é. Qual vai ser? Vou pra lá pra xingar, velho. É só sobre a ATE que pode perguntar, ô, Vini, ou sua 3RD também? Sobre a ATE e as perguntas sobre o 3RD eu vou deixar pro final de tudo. Como é que é no internet, desculpa. Eu vou fazer as perguntas sobre a Guerra ATE pra eles e no final, normal de entrevista, porque vão conhecer o jogo e tudo mais, as perguntas depois pra Guerra ATE e depois sobre o 3RD, tudo junto. Provavelmente a gente não vai ter uma outra oportunidade dessa pra fazer perguntas sobre o 3RD, então eu vou fazer tudo junto, entendeu? Vai ser aqui no TS, normal? Alguém pega o IP deles e hackeia eles. Não, eles vão abrir um TS. Vai ser só eu e o Lauro lá dentro. Só via stream. Ah, porque o nego ia abusar, né? Mas ele tem acompanhado a rádio, Lauro? Aham. Acho que sim. Ó os Klog aí de plantão, mano. É, pelo menos já conseguiu botar com os caras. É, já alguma coisa, já, isso aí. É só anunciar lá direitinho no... Fala na hora. ...da Guerra lá e show. Todo mundo comparece aí. Hoje eu tava jogando Guerra, mano, de LK e eu enxergava a 2, tio. Tava da hora. Você é louco. Que massa, hein, Lauro? É, mano. Muito bom. Vai rolar aí, mano. Vai rolar o bagulho. Mano, sei que teve uma hora ali contra... Acho que foi com a Furi. No Castelo do Ponto 5, eu acho. A gente tava terminando de limpar eles, mano. Começou a entrar a tag com o emblema verdinho. Não lembro quem era. Caralho, começou a travar a porra toda. Travou, 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 mano. Mano, eu dei esconderijo, eu dei esconderijo, eu fiquei no esconderijo, pra sempre. Pra sempre. Passaram por mim, eu fiquei no esconderijo. Não conseguia sair de esconderijo de LK e também descer. Essa foi a guerra que eu meto já que eu meto de LK. Porra, ali no ponto 3 também, mané, caralho. Sempre que essa aparecia na tela, travava todo mundo. Aparecia na tela, travava. Exatamente, ponto 3. Quando eu trago, aparece trava, caralho. Eu joguei liso. Nossa, eu joguei liso, ai, a inveja. Também joguei liso hoje. Poder side joga lisa. Jogamos liso. Vocês jogam do lado do servidor da level up, né, mano? É possível. Joguei tão liso que uma peluquinha. Eles jogaram as ideias. Faz liso que dá pode dar liso. Eu não vou passar vergonha igual certas pessoas. Vocês não estão tratando, o povo tá saindo, pô. É, mano, não é treta, mano. Você não morreu ainda nas guerras, mano? No charnovo, não. Mas foi tu que botou asa no ponto 5, lá? É lógico, eu sou otário, eu não morri, então eu morri. Ah, morreu também, mano. Se eu não morri... Morreu também não morri, não, pô. Agora eu vejo que dá ruim, eu faço que eu faço filhos, pô. Eu não vou nem tretar, porque as pessoas com quem eu gosto de tretar estão aqui, então eu tô chateado. Não, mas sério mesmo, no GVG eu não morri ainda, não. No GVG, não... Mas na Wave lá, eu não botou asa, mano. Quem são eles, Claudinho? Eu só potei feudo uma hora, que foi no Wave na Death Dunderworld lá no Rio, lá. E na hora que só sobrou eu, potei feudo. Prefiro nem comentar, hein, Claudinho. Nossa, o cara tá falando que ele não morreu a gagem inteira, teve que ter lá. Eu só quero a cabeça do líder da Neva. Alguém viu ele por aí, mano? Porra. Ô, gente, obrigado, eu tô saindo aqui. Claudinho, Claudinho, já farei pra tu. A Neva se dissipou. Ninguém vai mobar hoje. Ô, bicho. Não, parece que tu com medo de flamear outro plano. Eu não tenho nada pra falar, sou pequeno. Ô, precioso, cadê os KZ? Agora é fúria. É, se começar eu entro no meio. Fúria, mano? Fúria, mano? Zavid, já que tu tá apanhando em um clã diferente cada guerra. Chega na cal semana que vem. Chega na cal semana que vem, filho. A última. Fechar com chave de ouro. Que chave é essa aí, pô? O que tá acontecendo? Zavid. Semana que vem a gente vai montar o clã do Zavid aí, mano. A churrada, cícola. Pequeno e tudo mais, mas a gente sempre tá com o Castelinho aí no final da guerra, hein? Fala mesmo. Fica porra. Jogando com o regulamento debaixo do braço. Caramba, eu vou criar a minha técnica. Eu vou criar a tal da porta. A tal da porta. A tal da porta. A gente vai ficar só na porta semana que vem. Duvido que fica com pena, hein? Eu só vi um recal... Eu só vi um recal lá, feio do cara da Fly. Recalou, acabou a guerra. Ah, você levou a sorte naquela hora ali, hein, velho. O que é, Silvinho, que você falou aí? O Javid está mandando a letra aí, mano. Ô, louco, o cara matou a geral só com um ti lá, só porque a negara estava sem dedo já no PC, mano. É, o bonzão, né? Eu convidaria vocês a defender esse castelo de vocês na próxima guerra, sem nenhum outro clã interferir. Eita! Eu queria saber... Eu queria saber... O Castelo tá cá, se ninguém atacar, só a Fly vai lá e vai tomar. Bora, 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 bora. Ô, eu queria saber, eu queria saber aí... Eu acho que foi o... Agora sim. O Castelo aí pra fazer... Ô, 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 com licença aí, velho, rapidão. Queria saber aí, ó, o... Acho que foi o Groncomando o que falou aí, velho. É, o Castelo de vocês, vocês ganharam todos os GVGs, velho? Porque eu vi um opening que estava tendo contra 10 pessoas da Fly, vocês com mais dobro da TT, e relogaram, recalaram em outro Castelo, velho. Aí foi o brigado, a gente passando em cima da Underworld, viado. O que aconteceu aí, velho? Ah, eu não tava no Castelo, eu não posso falar que eu não vi. Aí eu puxei outro Castelo, aí... E aí, o GVG, M versus ME, recalaram em outro lugar, velho. Aí eu não posso falar que eu não tava no Castelo. Se a gente já tava se preparando pra um outro GVG, eu não posso esperar vocês. Mas se preparar, depois eu morro no Castelo. Ah, que vocês tá recalar. Preparar, só no Castelo. A gente foi superior, é diferente. É história. Tem guerra que a gente perde, a gente toma couro pra vocês. Eu venho aqui no TS, eu venho e reconheço. Traduzindo, é mimimi. Hoje eu falei que a gente foi superior. Traduzindo, o nome disso é mimimi. A gente chegou lá com foco mesmo lá no Esporte 7. Mimimi, de qual parte você tá falando, Manicuri? Não, se foi aquele Castelo, não viado. Não dá pra dar bola pro Manicuri, não, ele é doente. Ah, cara, a Underworld recala lá dentro do Castelo, você quer que eu faça o quê? Onde recalou do 2F por... Nem pra ela, cara. Ah, os caras recalaram ali na EP, porra. Não. Ah, vocês... A gente tava na porta, velho. Os caras recalaram ali na EP. A gente tava na porta, velho. ME versus ME, velho. Vocês tavam furos, velho. Ah, mas aí então... É, eu não sei, porque assim, a gente tava fazendo def no Castelo... Não, tudo bem, eu não tava lá, eu não posso falar. A gente tava fazendo def no Castelo, fez def, ninguém chegou. Eu fui fazer esse caute, cara, achei outro GVG, puxei. Sim, sim. Entendeu? Não, correr de GVG, não corre não. Só isso aí que eu tava... Foi Glória 3, Glória 3. A Underworld tava com a Pride lá na curva, entrando, quase entrando no 2F. E vocês tavam na porta. Entrou ruxando pra direita. Isso que o Bruninho falou ali agora, Quarta Guerra Mundial, Caos, Fly e Shadow. Cara, até que seria uma parada maneira, tá ligado? Um Castelo no início da guerra, os três clãs lá dentro, mobadinho, e que se foda. Não, mas eu não falo assim, né? O Shadow vai tá mobadinho de dual, cara. A gente joga um mundo de dual, Raíla. O Bruninho, eu tô ligado, velho. Tipo assim, eu falo assim, velho. Eu sou o maior amigão aí do Shogun, do Manicure, velho. Eu só agradeço o meu GVG contra a Shadow. Mas, ô, comando. Ah, que peço de agradeço. Agradeço a pessoa, né? Agradeço, toma no mundo. Nós deu beijo na Unidas do Fornil por isso. Ô, comando, a gente levantou 20 players com 3 dual, cara. Tá ligado? A gente não tava com muita gente, não, pô. Ah, velho, parou. Não, aqui eu não posso reclamar da minha TT hoje, cara. Porque eu loguei 23, 24. Pra mim, é uma TT alta pra gente aqui. A gente não tá acostumado a logar isso, entendeu? Só que tinha dual ali também. E não era pouco, velho. Mas, ô, Rodrigo, quanto a esse GVG aí, eu não... Se foi uma hora que vocês entraram lá e eu recalei, cara, é que no mínimo a gente já tava esperando faz tempo lá no castelo. E eu fui atrás de scout, achei o GVG e puxei. Nós entramos atrás de vocês. Nosso point é quem é o de barancola aqui. Eu vou adicionar você como amigo aqui. E a gente marca a GVG, cara. Não, mas eu não sou nem o recado da Flávia. Eu sou eu hoje. A gente pode trocar ideia, pô. Mas eu marco, marco sim. Marca o meu professor, viado. Ele quer te jogar D pelo OT H. Eu tô vendo isso aí também, viado. É assim, ó. Não desmerecendo vocês, mas vocês, a caos, nós três, igual o menino falou lá, guerra mundial, a gente dá treta um com o outro. Então é um GVG gostoso. Não posso tentar ir pra cima de outros clãs maiores aqui. Não tem graça pra mim. Não posso correr de GVG com quem tá falando. Não, escuta isso aqui. O Fury Tag ali, ó. Falou, a caos foi limpa na def por seis players. Sendo que ele falou com seis players, depois que a Shadow já tinha entrado, tá ligado? Aí ele tá se confloreando numa parada, porra. Velho, se enxerga, cara. Depois que você passar pela nossa def, você fala com a gente, porra. Toma. Nossa, nossa, nossa. É a def, mano. Que def, hein? Tinha nem braga na def, mano. No dia que tu mata meu pala de OH, eu paro de jogar essa porra aqui que é Ragnarok, cara. Se no dia que você... O pala caiu pra duas AD, mano. Duas AD, mano. Se tomar uma capa de pala, você pode parar mesmo. É, no dia que você tomar uma capa de pala, pode matar, mano. Realmente, mano. Pode jogar o pala no início. Eu? Pegue, papo. Ah, tá trolando. É, vai deixar isso. A AD, velho. A AD tá na boca do local. Eu vou já dar pra falar, pessoal. A Bíblia do Bito, velho. A minha AD, mano. Não vai ter, não. Não vai ter, não. Essa foi a época, já. Falou? Meu Deus, é o pior flame de todos, mano. Essa é a história, é um. Porra, mano. É que tá acabando o ano. A rádio já deu o check-down. DBG na rádio. A culpa da Simone com aquela porra daquela música de Natal. A Nagada fica com paz, né, mano? Não, eu não tenho o pior. Esse foi o melhor flavor da rádio. Tá curtindo. A rádio tá ficando da hora agora. E OS, os caras grandes aí pararam de brigar e tá deixando os pequenos brigar também. E se não, a gente fica só ouvindo aqui, pô. Eu sempre sim. Tá certo, não. Mas, ô, Commander. Oi. Me passa depois o teu TS lá, que eu vou combinar contigo, o pessoal aí daquilo. Pra gente tirar um reverter, pô. O Guns tem. O Guns tem, pede pro Guns. Mas ele tá desvogado agora, pô. Passa pra mim agora. Eu vou mandar aí no PM pra você. Manda aí. Eu já tenho o da Fly, pô. Depois eu entro lá e combino com os caras lá também. Tu manda, mano. Vai derrubar teu TS. Valor, mano. Primeiramente, pode passar, Marcio? Pode, claro. Eu tô enchendo o saco, viu, Manicu? Eu não sou ladrão que nem os caras aí que é chutado de umas tags. Aí vai pra outras, é chutado também. Enfim. É, tá um rouba-rouba da porra, né, mano? Fala nome, mano. A gente tá tendo que fazer até listinha na porta do TS. Fala mesmo, cara. A senha é banal da Fury, que era ladrão, foi quicado. Beleza. Porra, mas que senha bosta é essa aí, hein? Ah, mano. Mas o futeu já tomou banho, cara. Se entrar, você já tomou banho. Caralho. Ele jogou o dinheiro, é diferente. Beleza, tá salvo aqui. Porra. O mais fácil que você é menos... Tu tem o TS lá da carro, não tem? Tá onde? Não, não tenho. Eu vou te passar então também. Caramba, velho. Vou sair daqui, velho. Fui liberado pra fazer treto, os caras tão fazendo amizade, porra. É? Trocando TS, trocando telefone, matizado. Porra, mano. O cara é manicura, eu vou marcar um... Porra, mano. A gente tá marcando o GBG, cara. Você é louco? Não, vocês tão... Vocês tão marcando é amizadezinha aí, porra. Ô, Precioso, fica quieta aí. Ô, Precioso. É que ninguém tá fã com ele. Se envolve na conversa, Precioso. É, o Precioso tá se envolvendo. Depois eu vou arrombar o anel dele aí, ó. Esse viado. Acabou, carpa. Ó. Agora o bagulho ficou sério aqui, ó. Ficou tão sério que tu vai liberar o Precioso pra geral, né? Ó, eu vou segurar minha boca aqui, viu? Vou falar desse cãezinho aí, não. Ai, caralho. Calma a boca aí, sugestor. Ficou tão meando o bagulho aí, mano. Manicone. Que é? Uma arrombada. Arrombada é tu. Fica pulando de galho em galho. Da onde? Tu. Mano, só alguém é faroal, sou bote. Tá. E o Branquinho? Tá online? Aquele viado? O Branquinho acho que tá jogando CS. Tá que pariu. Não consegue ganhar na porra do rag, vai pro CS tomar tiro. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. Pra Fly e pra Chaos. Cara, é só contra Shadow ou, sem citar nome, Clã Grande também vem sem emblema, recalar? Vem, vem. Assim, não sei se é contra a gente, porque a maioria das vezes que a gente entra num castelo, tem outros clãs já lá dentro, tá ligado? A grande maioria. Então, não sei se é pra gente ou se é pro outro clã. Aí eu não sei. Ah, entendi. Porque é clã brigando pra ser top 3 lá em cima lá, entrando pra recalar no clã que tá brigando pra pra pegar um castelinho por guerra ali, pra se virar, ganhar um GVG, e os caras puxam sem emblema, cara. Eu acho uma... Paita de uma sacanagem. Fazer o quê? Ah, não é tanto pai, mano. Vocês já estão dozinhos, né, mano? Ah, Silvinho? Silvinho, fica quietinho aí no teu cantinho. Fica. Tô falando mentira, cara. Deixa o meu pai pequeno aqui brigar sozinho, rapaz. Tu já era pra ter quitado já. Vai dormir. Lugar de crença na cama, rapaz. Ah, tá. Tá só. Ah, rapaz, foi bom aí, viado. A gente tá malena. Tretinho de viadagem. Valeu aí, viado. Aí o óleo é um criador muito ruim, velho. Mas falou aí pra vocês, boa noite. Já falei, o explodidor. Cala a boca, para que flamear, mano. Eu cansei de destorar o fuleiro da pô. Tem beijinho tocando lá no Clivete. Nossa aí, pô. Tô é fodão, hein. Deu ban. Quer dizer, deu BG no clã do cara no Priveste. Caralho aí, isso é top, hein, filho. Aí, gente, eu vou finalizar a rádio de hoje aqui. Até semana que vem aí. Valeu, mano. Valeu, geral. Valeu, geral. Valeu, geral. E aí, gente, eu vou finalizar a rádio de hoje.